Bom pessoal, boa noite, parece que hoje temos mais gente aqui, então aos novatos, bandeirante a ICM, aos novatos sejam bem-vindos. Hoje pela manhã eu solicitei que a equipe de apoio, por meio da CICOM, informassem a vocês uma modificação que nos parece mais adequada a fim de atender as demandas de cada um de vocês, consequentemente das empresas para as quais vocês realizam os seus trabalhos. Então vamos, na medida do possível, receber as perguntas em torno de duas horas, duas e meia, de forma que eu tenha possibilidade de consultar, quando necessário, aos ministérios e que tenha, posteriormente, a possibilidade de discorrer sobre as suas demandas diretamente ao senhor presidente da República. Eu imagino que com isso aí nós vamos ter um brief mais direcionado, mais pragmático e que atenderá em melhores condições aquilo que vocês desejam. Alguns dos questionamentos dos jornalistas hoje com relação à agenda do presidente. O senhor presidente Jair Bolsonaro cumpriu os eventos previstos em sua agenda. Alguns deles, a reunião com o senhor Adamar Gonzaga Neto, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, versou sobre a sucessão naquele tribunal e o nosso presidente reafirmou que seguirá a lista triplice de indicação. Com o senhor ministro Paulo Guedes, os assuntos foram sobre, e não poderia ser diferente, a nova previdência e os passos seguintes para o fortalecimento da nossa economia. Então, são os novos degraus que nós deveremos alçar a fim de que o nosso país possa progressar ainda mais. Com o governador do estado de Roraima, Antônio Denário, o governador atualizou o nosso presidente sobre a situação dos imigrantes venezuelanos, sobre a abertura da fronteira e da construção do Leão, que vai levar energia direto lá à Boa Vista e auxiliar a mitigar os problemas que aquela cidade vem sofrendo com o desaparecimento a partir da usina de Guri. Amanhã, nós teremos as atividades do nosso conselho de ministros, conselho de governo, governo, sendo realizadas no Palácio da Alvorada. A previsão é de que elas se iniciem às oito horas com o hasteamento do pavilhão nacional, cerimônia esta que contará com a presença dos nossos ministros, postando-se lado a lado ao nosso presidente em uma reverência natural ao nosso pavilhão nacional. Em seguida, ou a continuação, dar-se-á a reunião, como eu disse lá no próprio Palácio. Vocês arguíram também a equipe do gabinete do porta-voz com relação à nova previdência. Em relação aos questionamentos sobre acesso a estudos de impacto econômico da nova previdência, o Ministério da Economia posicionou-se com a seguinte informação. Conforme vem sendo informado, desde o envio da proposta da nova previdência à Câmara dos Deputados, os dados que embasam a PEC 06-2019 foram amplamente divulgados e constam na exposição de motivos. Cabe ressaltar que o modelo de análise de impacto previdenciário é público e pode ser acessado por qualquer cidadão. Dados desagregados de impacto da economia serão apresentados na comissão especial. Todas as informações serão iluminadas e todas as perguntas respondidas na discussão de mérito. Cabe ressaltar que tamanho e nível de transparência nunca foi observado em nenhuma das discussões de alterações de sistema previdenciário em governos pretéritos. Com relação à greve dos caminhoneiros, o governo tem atuado de forma proativa no gerenciamento dessa negociação com os profissionais do setor de transporte rodoviário tão importantes na condução por meio das artérias rodoviárias da economia do nosso país. A expectativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que mantém diuturnamente um canal de ligação aberto com a categoria, é de que não há motivos para essa paralisação. Ele, inclusive, hoje, à tarde, me estimulou a comentar-lhes sobre o espírito patriótico que ele vê de a tempo nos nossos caminhoneiros pelo seu dia a dia de trabalho esforçado em prol da nossa sociedade. É com base nesse espírito patriótico que o nosso presidente, somando-se ao acompanhamento que vem sendo realizado por outros órgãos do governo, entende que, no momento, as condições para o estabelecimento desta parada não se fazem presentes. Com relação ao senhor Olavo de Carvalho, o presidente emitiu a seguinte nota. Professor Olavo de Carvalho teve um papel considerável na exposição das ideias conservadoras que se contrapuseram à mensagem anacrônica cultuada pela esquerda e que tanto mal fez ao nosso país. Entretanto, suas recentes declarações contra integrantes dos poderes da República não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento dos objetivos propostos em nosso projeto de governo, que visa, ao fim e ao cabo, o bem-estar da sociedade brasileira e o soerguimento do Brasil no contexto das nações. Igualmente, o presidente tem convicção que o professor, pelo seu espírito patriótico, está tentando contribuir com a mudança e com o futuro do Brasil. Tema Apex. O presidente encontra-se na fase final de aprovação do nome do novo presidente daquela agência. Disse-me ainda que já tomou a decisão de que a agência permanecerá no Ministério das Relações Exteriores. Com relação ao evento do nosso presidente em momento de descanso, de lazer, na cidade de Guarujá, o senhor presidente compreende, estimula e reconhece a importância do Código Nacional de Trânsito e, como qualquer cidadão, a esse Código, ele se submete. Eu abro a possibilidade de perguntas, ele se submete. Se submete ao Código Nacional e às leis que tocam essa questão de habilitação, etc., etc. Temos perguntas? Boa tarde, porta-voz Jussara Soares. Como vai, Jussara? Tudo bem? Tudo bem. Porta-voz é o seguinte, ainda em relação ao vídeo que foi publicado nas redes sociais do presidente, a minha pergunta, o presidente já mencionou que ele é responsável por tudo que é publicado nas suas redes sociais. Depois, esse vídeo foi deletado. A minha pergunta é o seguinte, por que o vídeo foi deletado? Ele foi publicado sem o conhecimento dele? Isso, para mim, não está muito claro. Eu queria entender melhor isso. Você mesma antecipou a minha resposta ao dizer que o nosso presidente é o responsável por tudo aquilo, ou por todas as ações que são realizadas nas suas contas de mídia social. E, dentre essas ações, está a inclusão e a extrusão de qualquer dado. Então, o presidente é responsável também pela retirada do vídeo da sua conta social. E, assim, vocês devem compreender que, obviamente, foi após uma análise pessoal dele. Então, foi ele que publicou? O presidente é responsável por tudo aquilo que está inserido ou é retirado das suas contas de mídia social. Ele é responsável por tudo aquilo que é inserido ou retirado das suas contas na mídia social. General Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Bem, Gustavo. Em relação aos estudos e pareceres técnicos, o senhor disse que, posteriormente, serão apresentados na comissão especial. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse há pouco que foi feito um acordo com o governo para isso ser divulgado amanhã. Teve alguma mudança nessa posição? O senhor sabe? Eu estive com o nosso presidente em torno de 4h30, 4h45 e, até aquele momento, os dados que eu tinha são esses que eu vos passei. Certo. Sobre o presidente ter andado de motocicleta. Eu gostaria de saber o seguinte, o presidente tem carteira nacional de habilitação válida e apta para dirigir uma motocicleta? O presidente compreende a importância de estar adequado à legislação do Código Nacional de Trânsito. Então, ele está adequado nesse sentido? Ele tem carteira de moto. Certo. Em relação a um outro ponto, ele foi filmado vestindo o capacete de maneira irregular, o que é punido no Código. O presidente acha que dá um bom exemplo fazer esse tipo de uso do capacete? Ele reconhece que errou? O senhor presidente compreende a importância do Código Nacional de Trânsito e, como qualquer cidadão, a ele ou a este Código se submete. Porta-voz. Boa tarde, Fábio Murakawa. Como vai, Fábio? Valor econômico. O senhor disse que o governo avalia que não vê motivos para uma paralisação de caminhoneiros, mas, segundo o monitoramento que vem sendo feito aqui pelo Planalto, qual é a possibilidade de haver uma paralisação e qual é o tamanho, qual é a dimensão de uma paralisação que está vindo por aí? Obrigado. Diariamente, o nosso gabinete de segurança institucional, não apenas para esse tema que nós estamos a discutir nesse momento, mas outros tantos temas que são de importância para o governo, faz um acompanhamento cerrado e faz as suas análises de risco. Dentro desse contexto, as análises de risco dessa questão que nós estamos discutindo estão dentro daquela referência que eu fiz com relação ao presidente, qual seja. Ele está confiante de que não haverá um paro, uma parada por parte dos caminhoneiros. Porta-voz. Boa noite, Valteno da Band. Você vem poucas vezes aqui, hein, Valteno? O Caião está mais, mas o Caião tirou férias. Eu estou mais no Congresso. Estou bem contigo? Como é que vai? É um prazer enorme estar com você. Igualmente, Valteno. Bom, antes da votação do parecer amanhã na CCJ, estão sendo feitas negociações para alteração no parecer do relator Marcelo Freitas. Os parlamentares do chamado Centrão fizeram algumas exigências, não exigências, mas alguns pedidos para poder apoiar amanhã. O senhor tem informação sobre o andamento dessas negociações e até que ponto ou onde o governo poderá ceder em relação ao relatório original, de forma a não desidratar a economia prevista? O nosso entendimento é de que aquilo que foi apresentado à Câmara, ao Congresso, mas especialmente nesse momento à Câmara, é o ideal por parte do governo. Mas em lá chegando e havendo a necessidade do diálogo tão salutar na democracia, entende-se que os líderes do governo, dialogando com os líderes de todos os outros partidos, hão de encontrar a mediatriz desse trabalho, a fim de que juntos eles possam remar e colocar a nova previdência adiante para ser já analisada na comissão especial. Então, os aspectos pontuais, nós preferimos não avançar agora, até porque eles ainda estão em fase de negociação, mas nós estimamos que amanhã, a partir desse diálogo, a partir desse encontro, desse colimar de interesses, nós tenhamos o melhor para o nosso país. Vamos falar no microfone, por favor, para que os outros possam entender. Desculpa, não é só para completar, se nesse esforço de negociação com o Congresso, na agenda do presidente amanhã tem encontro com líderes ou representantes de partidos? A agenda do presidente pela manhã está tomada pela reunião do Conselho de Governos. Eu não tenho agora aqui a agenda na parte da tarde, mas posso levantar, antes mesmo do final deste briefing, iluminar para vocês. Porta-voz, boa noite. Débora Bergamasco, do SBT. Tudo bem, Débora? Tudo bem, senhor. Prazer em vê-la. A CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, foi no Ministério da Infraestrutura e o presidente reclamou que o governo não tem negociado diretamente com eles e que está dando voz a líderes que não falam pelos caminhoneiros, não falam pela entidade. Minhas perguntas são, como é que o governo reage a essa crítica de que o governo estaria fabricando líderes dos caminhoneiros? E se o presidente ou o ministro Nix pretendem se reunir com alguém da CNTA? O presidente Jair Bolsonaro entende que esta negociação vem sendo muito bem realizada, particularmente pelos ministros da Casa, que vêm sendo reforçados nesta atuação pelo ministro Tarcísio. Então, esse conjunto de craques da nossa equipe vem estabelecendo esse diálogo e procurando identificar, na medida do possível, aquelas pessoas que possam eventualmente estar a liderar parte desse contexto que são os nossos caminhoneiros tão importantes nisso. Então, dizer que A, B, C é ou não é líder não nos parece importante. O diálogo é maior, é um diálogo de construção, é um diálogo de entendimento, onde todos, caminhoneiros, responsáveis pelas empresas de transporte, governo e, principalmente, a sociedade, entendem a importância de que este diálogo chegue a bom porto. Esse é o grande esforço que o governo vem realizando e vem entendendo que os caminhoneiros igualmente têm capturado essa percepção. Porta-voz, boa noite. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Tânia. Tudo bem, graças a Deus. Por gentileza, eu queria saber, o presidente sabia, ainda voltando à questão do Olavo de Carvalho, por favor, o presidente sabia ou não do conteúdo do vídeo que foi postado? Porque ele faz críticas aos militares, às escolas militares, coisas, por exemplo, o presidente é oriundo de uma escola militar, é um militar, então, causou um pouco de estranheza. Então, gostaria de saber se ele sabia ou não do conteúdo. E gostaria de saber por que ele tirou o vídeo do ar. E ainda dentro desse contexto, por exemplo, a gente sabe que o filho do presidente, o Carlos, que ele usa, ele administra as contas do presidente e ele também postou a mesma mensagem no vídeo dele, também fez essa postagem. Então, assim, o presidente vai tentar evitar novos problemas, conversar de novo com o seu filho por conta disso. Como é que está essa questão, por favor? O presidente entende que é muito importante ele assumir a responsabilidade pelas suas mídias sociais. As questões que são subjacentes, ele incorpora como sendo responsável. Mas, adiante dessas questões que são pontuais, nós queremos trazer a conhecimento da nossa sociedade quão importante o presidente entende ser a unicidade de propósito de todos os nossos ministros e das pessoas que estão no nosso entorno. É em cima dessa unicidade, é em cima dessa possibilidade, como eu já disse, de colimar os nossos esforços, um bom objetivo comum, que o presidente vem trabalhando. Nós temos muita esperança de que tenhamos, a partir deste trabalho conjunto, codo a codo, dos nossos ministros, uma possibilidade de, muito em breve, termos a nossa nova previdência já confirmada, mas não apenas ela, a reforma tributária, a questão da distribuição de verba para os estados e prefeituras, o apoio ao pacote do ministro Moro, dentre tantas outras propostas que o presidente já se prontificou a elevar a apreciação do nosso Congresso. Porta-voz, boa noite, Carla, hoje do Valor Econômico. Boa, Carla. Tudo bem. Primeiro, o evento de amanhã da bandeira, ele vai ser aberto à imprensa? Da bandeira? É. Vai. Então, a gente vai poder acompanhar lá direitinho. Acho bastante interessante que vocês estejam lá e que vocês também, de igual forma, possam reverenciar a nossa bandeira. Tá. E aí, desculpa em insistir nessa questão do Olavo, o senhor disse nessa nota que leu a respeito das postagens dele que as declarações não contribuem para isso. Quem tem respondido mais diretamente é o vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje, eles praticamente tiveram um bate-boca aí virtual através da imprensa e das redes sociais. Esse tipo de situação, como o governo vê, também, de alguma forma, ajuda, quer dizer, atrapalha e piora ainda mais no fato de não contribuir para essa harmonia. E aí, segundo, mesmo o presidente apagando os vídeos, o filho dele também agora postou uma mensagem um pouco apoiando o Olavo, dando a entender que nessa parte familiar, cada vez mais eles apoiam, mesmo o presidente reconhecendo que essas declarações não contribuem. Enfim, eu queria reforçar a pergunta da Tânia, se não há uma forma de pedir que os filhos evitem manifestações que não contribuem com o governo. Vamos elevar os nossos espíritos e vamos entender mais uma vez a nota do nosso presidente. O professor Olavo de Carvalho teve um papel considerável na exposição das ideias conservadoras que se contrapuseram à mensagem anacrônica cultuada pelas esquerdas e que tanto mal fez ao nosso país. Entretanto, suas recentes declarações contra integrantes dos poderes da República não contribuem para unicidade de esforços e consequente atingimento dos objetivos propostos em nosso projeto de governo, que visa, ao fim e ao cabo, o bem-estar da sociedade brasileira e o seu erguimento do Brasil no contexto das nações. A nota é clara, transparente, límpida, como janela aberta. Porta-voz, Cíntia, da TVCNT. O senhor disse há pouco... O senhor disse há pouco que o governo tem atuado de forma proativa no gerenciamento dessa negociação com os caminhoneiros e uma das principais reivindicações deles é justamente a questão do frete. Então, eu queria saber se a NTT já tem uma posição sobre mudanças no tabelamento do frete e se o governo prepara algum plano de contenção para evitar o desabastecimento, caso ocorra. Os estudos prospectivos de análise da conjuntura vêm sendo realizados de forma cinética por todos os entes do governo federal que atuam mais diretamente ou nem tanto diretamente junto a essa questão. A questão da tabela de frete, o nosso ministro, Tarcísio, vem estabelecendo contato, vem dialogando, vem apresentando quais são as necessidades de equalização a fim de que ambas as partes, após uma compreensão que nos parece clara ser necessária, possam prosseguir juntos e essa equalização se faça o mais breve possível. Porta-voz, boa noite. É Cariane, da Rádio Nacional. Bem, Cariane. Tudo bem, senhor. Porta-voz, rapidinho, amanhã já temos a pauta do Conselho de Governo, da reunião. Perdão? A pauta da reunião do Conselho de Governo. Não, antecipadamente nós não temos essa pauta, mas o nosso presidente está fazendo esforço no sentido de tê-la a partir das próximas reuniões, a fim de que haja uma preparação conjunta dos nossos ministros e que vocês também possam, de forma antecipada, identificar o que vem a ser discutido na reunião. É muito importante que isso se faça assim. O presidente já se apercebeu. Oi, porta-voz, boa noite. Gabriel Medonça, do Antagonista. Tudo bem, Gabriel. Boa noite. Tudo bem. Semana passada, o governo esperava aprovar na CCJ a reforma da Previdência, mas não houve acordo, não houve a votação. Qual a expectativa atual do governo de aprovação da reforma? Total. Mas para esse primeiro semestre, para o segundo, qual a expectativa de tempo? Nós não temos expectativa temporal, mas temos a consciência, mais do que a consciência, a convicção de que os nossos parlamentares façam integrantes desse processo de aprovação da nova Previdência, tendo, por consequência, torná-la viável para outras análises no menor prazo possível. Paz e bem.